Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa de hoje. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Esta série de programas é exibida quinzenalmente às terças-feiras, às 17h e as conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. No programa de hoje, vamos conversar com o advogado, ativista de direitos humanos e vereador de Olinda pelo Partido dos Trabalhadores, Vinícius Castelo, que participa da sessão Quando Novas Personagens Entram em Cena da revista Reconexão Periferias na edição de outubro. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Osimeiro, tudo certo? Graças a Deus. Espero que esteja bem também, agradeço o convite. Eu é que agradeço por ter aceitado participar aqui do nosso programa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é dos seus planos para o mandato. Você avalia que está conseguindo cumprir? Eu tenho conseguido, sim. Eu acho que quando eu me candidatei para vereador aqui na cidade de Olinda, a gente conseguiu ter a candidatura que mais lançou propostas, enquanto políticas públicas na cidade foram, salvo engano, 89 propostas. E o que a gente avalia nesses quase dois anos de mandato é que a gente já cumpriu mais de 85% de todas essas propostas. Então, a gente está chegando na metade do mandato. Significa dizer que a gente já tem um avanço de política pública implementada, discutida, mas proposta anteriormente, até mesmo da atuação do mandato. Isso nos faz refletir de que é um mandato aberto, mas que tem eficiência. Então, acho que isso é uma preocupação muito grande. A gente não só discutir política pública, mas procurar viabilizá-las. Então, é extremamente feliz eu observar que este mandato tem conseguido implementar política antirracista, política que combate a desigualdade, que combate a fome, que versa sobre a juventude negra, periférica, LGBT, mas que consiga também entender que é um mandato aberto, onde as pessoas se sentem confortáveis de conseguir colocar na mesa quais são as suas questões mais íntimas, enquanto necessidade de políticas públicas dentro de constituições subjetivas, mas que é um mandato que consegue abraçar as mais diversas causas. E isso se traduz nos resultados que a gente tem enquanto atuação. Então, tem sim. E de todas essas áreas, que são tarefas super urgentes, que você mencionou, qual é a prioridade número um do seu mandato? Eu costumo dizer que o mandato no qual eu faço, ele vem não só para poder humanizar os espaços de poder, mas também para fazer com que a gente consiga trazer criticidade para a maior parcela da população, cujo projeto político atual visa torná-los ignorantes. Eu falo isso porque eu represento corpos marginalizados, eu represento pessoas que muitas das vezes não tiveram a oportunidade de chegar nos espaços na qual eu chego. Então, primeiro, a responsabilidade que eu tenho, enquanto jovem preto, LGBT, que está nos espaços de poder, é de fazer com que as pessoas consigam, de uma vez por todas, reconhecer quem são as pessoas que estão protagonizando a luta pelos seus direitos. E eu acho que isso é uma luta antirracista, é uma luta protagonizada pela juventude atual, mas principalmente uma luta periférica. Então, eu acho que, de maneira imediata, fazer com que as pessoas consigam ter criticidade para que a gente consiga fazer com que o levante do protagonismo periférico consiga existir é mais do que importante, porque acaba sendo uma corrente, sabe, Rosimeiro? E faz com que a gente consiga conceber a importância da gente votar consciente e votar em pessoas que vão efetivamente trabalhar para poder respaldar e resguardar os nossos direitos. E eu acho que essa é a minha maior responsabilidade, entendendo, é claro, que eu ocupo esses espaços, mas eu estou vereador e não sou, né? E isso reflete também em que tipo de sociedade que eu quero que aconteça, não só depois de mim, mas principalmente sobre como eu posso impactar dessa maneira em todas as pessoas que me veem como corpo de liderança numa cidade tão potente como a Linda. E aproveitando, então, o gancho de que você acabou de contar para a gente tudo o que representa esse seu mandato, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal. Como foi que você entrou na política e como foi que você decidiu ser parlamentar? Eu nunca tive, na verdade, tanta pretensão de entrar na política institucional, porque eu acho que quando você é da favela, muitas das vezes você não só não tem referência, mas, ao mesmo tempo, você sempre precisa entender e se atendar sobre como as pessoas gostam de instrumentalizar a tua vivência, sabe? A tua realidade, o teu corre. Então, eu sempre fui uma pessoa muito na minha quanto à própria participação política partidária no processo da adolescência. Então, eu acabei percorrendo uma narrativa de luta nos movimentos sociais, mas sempre muito próximo do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos do campo progressista, entendendo também que é uma responsabilidade nossa estar construindo internamente o partido, mas foi no movimento estantil, na verdade, que eu comecei a minha trajetória pessoal. Então, fui lutando já por lutas coletivas, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento secundarista, de lutas que realmente tinham uma certa inserção em pactos coletivos, que eu pude me reconhecer enquanto um ativista em direitos humanos. Eu acabei me formando muito cedo em ativista em direitos humanos, foi quando eu realmente consegui entender qual era o meu papel no mundo, e o meu papel é de andar em coletivo, de andar em união com as pessoas e construir políticas em conjunto, que aí eu passei a participar de coletivos, passei a formar gremios estudantis, comecei, de fato, a atuar dentro dos espaços mais marginalizados e excluídos, no próprio combate à desigualdade, e assim eu acabei, inclusive, criando um coletivo de alunos negros e negras na Universidade Católica de Pernambuco, que foi um dia antes do atentado contra a vereadora Marielle Franco, que infelizmente veio a falecer, diante, obviamente, de toda uma construção trágica do que se é ser um corpo, como é o corpo dela nos espaços de poder, e aí a gente conseguiu também fazer diversos acrobamentos, né? Eu vim de uma universidade que é a universidade mais elitizada em português de Pernambuco, e aí formar um coletivo onde teve a oportunidade de colocar mais de duas mil pessoas negras, indígenas, que vieram de escola pública para dentro de uma universidade extremamente elitizante, branca, faz com que a gente consiga entender que em cada espaço, em cada local, é importante a gente se inserir enquanto tentativa de tornar a sociedade mais justa e equânime, né? E aí foi quando eu comecei a entender e a ouvir das pessoas sobre a possibilidade de entrar, não só para construir o partido institucionalmente, mas também de fortalecer uma luta que o Partido dos Trabalhadores já vem fazendo, muito antes até mesmo da minha existência, né? E aí não poderia ser outro partido que não o Partido dos Trabalhadores, que eu comecei a me aproximar para poder entender, inclusive, qual é o meu papel de juventude preta e periférica na sociedade, e foi quando eu comecei a construir a ponto de me colocar com a opção e ser eleito, né? Na última eleição da vereança aqui na cidade, a primeira pessoa assumida da mente LGBT de Olinda, mas eu acho que é trilhando o caminho de construção coletiva, entendendo que as nossas responsabilidades precisam andar lado a lado, que foi quando eu comecei a me antenar sobre qual era o meu papel, mas principalmente sobre qual caminho que eu precisava ir. E o caminho é político, o caminho é um partido mesmo, construindo, e que este partido seja justamente o partido que tem projeto de transformação para o Brasil, né? Não só para Olinda, não só para Pernambuco, e quem tem, quem é esse partido, e quem tem esse projeto de sociedade mais justa, quem entende a importância do meu corpo é o PT, e é por isso que é com muito orgulho que, diante dessas construções coletivas e entendendo a nossa versatilidade enquanto juventude, que eu pude aqui e posso estar representando a parte dos trabalhadores no município de Olinda, na primeira Câmara do Brasil. Então, é um pouco dessa trajetória, que é uma trajetória que perpassa diversos espaços, mas que com toda certeza me faz perceber que eu não ando só, e é não andando só que eu estou construindo agora esse mandato que muito me orgulha aqui em Olinda. E nesse momento da história do Brasil tão triste, né? Sobretudo para pessoas negras, para pessoas periféricas, para mulheres LGBTs que estão sendo super atacados pelo governo federal, qual tem sido a maior dificuldade do seu mandato? Quais são os setores que o apoiam e quais os que se opõem? A juventude, principalmente, é quem me apoia, assim, de maneira muito majoritária. Eu vim candidato a deputado estadual esse ano, né? Fiquei na segunda suplência aqui no estado de Pernambuco, mas quando eu vim para a vereadora em Olinda, há pouco mais de dois anos atrás, eu tive 2.007 votos aqui, né? Tive 1% da cidade. Agora, quase dois anos de atuação, eu tive 22.713 votos, né? E isso é um aumento de mais de 1.000%. Em comparação à primeira vez que eu me coloquei como opção, o que demonstra também a força da juventude preta, periférica, LGBT, que é, de fato, quem me apoia, quem é, de fato, que entende da importância do voto consciente, né? Da não compra de voto, das ideias, da implementação de política pública, de um projeto de poder que realmente tem a consciência de transformar os espaços. Então, me faz perceber que, de fato, o público jovem, a galera com a cabeça um pouco mais aberta sobre o que é a diversidade, é quem me apoia de maneira muito integral, né? Muitas mulheres, muitas pessoas pretas, muitas pessoas LGBTs, e quem, de fato, se incomoda bastante, eu acho que é a classe conservadora mesmo, né? A gama conservadora da cidade que não entende que a juventude pode protagonizar as lutas, que não pode, né? Que é possível fazer uma política, assim, diferente da tradicional, que infelizmente é implementada uma política assistencialista que torna as pessoas dependentes, né? Da figura política e não conscientes do seu papel na sociedade na busca pela implementação do que lhe é de direito. Então, é conseguindo efetivamente adentrar na mente das pessoas e dizendo quais tipos de figuras políticas que é preciso ter dentro dos espaços que me faz perceber que também são as pessoas que me propagam, mas, ao mesmo tempo, com toda essa onda conservadora, né? Numa moralidade exacerbada e numa atribuição muitas vezes caluniosa e deturpada sobre a realidade, muitos conservadores, pessoas que são extremamente preconceituosas, que se atribuem de Deus, inclusive, para poder propagar o ódio entre as pessoas, entendendo aqui que Deus está completamente desassociado do ódio entre as pessoas, muito pelo contrário, mas que, infelizmente, muitas pessoas acabam instrumentalizando do seu nome para poder perseguir outras pessoas, isso é muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, me faz entender que muitas pessoas já estão conscientes de que é possível fazer uma política transparente, consciente, que consiga implementar políticas que envolvam todas as pessoas. Eu acho que é isso o público majoritário que eu tenho atingido aqui na nossa cidade. Uma outra questão também que eu gostaria de saber é, em comparação com parlamentares mais experientes, que tipo de novidade que você traz na sua forma de trabalho? Eu acho que são várias, Vici, eu acho que são várias. A primeira, talvez, é de mostrar que é possível fazer uma política que deveria existir, mas que, às vezes, não existe por uma questão de estrutura, né? A gente sabe muito bem como esses espaços não são espaços que as pessoas muitas vezes conquistam o mandato, né? Elas acabam se aproveitando da miserabilidade e da pobreza das pessoas para poder ocupar um espaço que, às vezes, deveria ser, de fato, de quem tem projeto de sociedade de transformação, né? E eu acho que quando uma pessoa como eu, jovem, né? Que tem uma perspectiva de sociedade diferente adentro desses espaços, também faz perceber que a gente tem uma sensibilidade muito maior para com as pessoas e para com a responsabilidade que é ocupar um espaço de poder, né? Em questões simples há questões mais complexas. Simples a ponto da gente ter que ter, no mínimo, por exemplo, legendas em todos os vídeos e histórias, porque a gente está falando sobre acessibilidade de pessoas que, assim como todo contribuinte da cidade que paga imposto, também precisa ter acesso ao que um parlamentar está ali pautando, defendendo ou atuando. E aí é importante a gente ver que há uma adaptação dos outros parlamentares em todos seguirem legendas nos vídeos, coisas que não eram vistas há outros tempos aqui na cidade, mas de como a gente conseguiu também ir muito pelos civiéis, mais de política pública, sair um pouco desse âmbito mais assistencialista e fazer com que a gente consiga pegar uma Câmara que nos últimos quatro anos de mandato só tinha nove projetos aprovados, muitos deles títulos estadualendenses ou renomeação de rua, e agora a gente tem uma Câmara, muito do impacto do que é construir politicamente, mais de 200 projetos na metade de uma legislatura, ou seja, ainda faltam mais dois anos e a gente já tem mais de 200 projetos, não só meus, mas de outros parlamentares, porque a gente consegue também demonstrar que é possível construir política pública para as pessoas dentro de um mandato e de como isso se reverbera no diálogo para com os outros mandatos e influencia o todo, então acho que são dados muito importantes que a gente consegue observar, mas acho que nós somos muito mais importantes para esses espaços, acho que a periferia, a juventude, as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas que realmente vivenciaram e vivenciam certas situações que estão à margem dos corpos que ocupam esses espaços, desde o primeiro momento que ocupam, já começam a transformar, porque já começam a romper com uma normalidade hegemônica que se existe e que a percepção dessas pessoas acaba não atingindo pela falta de vivência, então a gente consegue também interferir através dos nossos olhares porque a gente sabe o que falta, porque a gente sabe o que é não ter e o processo de não ter também nos faz perceber que a gente se movimenta muito de maneira mais crítica para poder transformar os espaços, mas também fazer com que a gente consiga, fazer com que outras pessoas, que passavam ou passariam pelas minhas situações da falta de acesso e da falta de política passem a ser vistos também nesses espaços, então isso é um processo que eu acho que é muito poderoso. Nossa, muito importante mesmo essa renovação, né? Que sucesso! Que bom que isso está acontecendo aí em Olinda! E eu gostaria que você contasse também para a gente como é ser um vereador periférico, de origem periférica, digamos assim. É desafiador, é desafiador, como eu te disse, faltam referências para a gente, então muito do que a gente faz, esses nossos novos corpos políticos, periféricos, e que entendem a periferia como motor de construção social, é muito também de criar essas referências, né? E da responsabilidade que é estar frente de um processo que impacta diretamente, inclusive, na nova construção de renovação e renovação da própria política institucional, de como outros atores podem, inclusive, se ver na gente a ponto de se colocarem como opção e também desbravarem a política institucional, né? Então, isso é um impacto muito importante, mas que também me faz perceber que ainda há muito a ser feito, sabe? Ainda há muito a ser feito nesse sentido de que a gente lida com a pauta extremamente, como é que eu posso dizer? falar sobre a favela, falar sobre a periferia e também entender como, infelizmente, essas pessoas, em sua grande maioria, né? Estão também sendo negligenciadas politicamente e de como a gente precisa fazer um processo de retomada, não só na autoestima, mas no pensamento crítico para que essas pessoas consigam entender que são a potência motora dessa sociedade. E a partir disso, fazer com que essas pessoas consigam se colocar não como coadjuvante de uma narrativa que se é construída goela abaixo, mas principalmente de um entendimento de que se a gente parar, toda estrutura para e que a gente agora precisa estar no protagonismo de construção de uma renovação política onde tudo que não nos versa, tudo que não nos inclui precisa vir abaixo e só vai vir abaixo quando a gente entender o protagonismo periférico de como os novos líderes que estão pautando a periferia precisam cada vez mais desbravar espaços de decisão para que se possa potencializar toda uma esfera territorial, histórica, social e cultural que não se é visto como potência e que não se é visto nessa dimensão do que precisa ser feito para transformar e mudar. Então, a gente fala sobre a periferia numa perspectiva muito de reconstrução de uma sociedade, mas entendendo aqui os desafios que é saber que a gente está falando de pessoas que muitas vezes são instrumentalizadas para a própria manutenção de quem não tem responsabilidade com as vidas dessas mesmas pessoas. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo me faz ter a coragem de conseguir representar pessoas que, diferentemente de mim, vão passar a ter referências, sabe? Porque, por mais que eu não tenha muitas referências periféricas, eu me tornando um, eu já impacto diretamente em outros corpos que não têm. E isso já é um movimento plausível de se fazer, mas de como isso também impacta em outras vidas que precisam ser referenciadas enquanto projeção de onde a gente precisa estar. E eu acho que onde a gente precisa estar é nos espaços de poder, de decisão para que a gente consiga transformar uma realidade que só a gente sabe o que precisa ser modificada. Eu queria também que você contasse para a gente algum episódio que tenha sido marcante nessa sua experiência como parlamentar, marcante positivamente ou marcante negativamente? Eu vou falar positivamente. Eu acho que negativamente já são tantas, sabe? Eu acho que quando a gente é um corpo preto jovem, periférico, LGBT, e a gente não só assume isso, mas constantemente reitera isso, não por uma questão de comodismo, olha só, eu sou gay, eu sou preto, eu sou periférico, eu venho da favela, não é isso, sabe? É muita gente conseguir reforçar características humanas que existem, que não são vistas nesses espaços e reforçar isso para que outras pessoas consigam não só se ver, mas naturalizar uma realidade que não é naturalizada por um projeto anterior. Então, a gente já adentra nesse espaço entendendo que a gente vai sofrer violências, né? Então, as violências são diversas, mas eu acho que enquanto o corpo que entra consciente dessa violência, mas que pretende impactar diretamente na vida das pessoas, cabe aqui falar muito mais de uma experiência positiva, que eu consegui observar, inclusive, eu acho que foi semana passada ou essa semana, fazem poucos dias, como crianças e adolescentes têm conseguido me abordar na rua e me visto com referência, sabe? Eu fico muito orgulhoso, assim, porque por mais que eu trabalhe, inclusive, em pautas que envolvam a criança e adolescente, não é o público que eu tenho tanto diálogo, vamos dizer assim, né? Obviamente que eu participo e fortaleço muitas ONGs e tal, só que a construção política acaba sendo muito mais para as pessoas um pouco maiores, assim, de adolescentes quase tornando adultos, pessoas adultas também, desse diálogo. E aí, quando você vê crianças emocionadas, crianças querendo tirar foto, crianças, sabe, dizendo que me acompanham, que veem meus vídeos, e eu fico, como assim, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bonito de se ver, de se falar, porque eu queria ser uma criança que pudesse ver, sei lá, um outro jovem fazendo política e que fosse um jovem que eu não tivesse medo ou receio ou que fosse exemplo de decepção ou destruição política, sabe? E ser um jovem que as pessoas falam bem e que eu quero abraçar, eu quero tirar foto, eu vou pedir para minha mãe tirar foto com ele. E isso é muito bonito, né? Porque isso impacta diretamente na vida das pessoas. E eu acho que estar na política é isso, é da gente conseguir dar o melhor da gente para que a gente consiga impactar diretamente na vida de outras pessoas. E se isso for positivo, eu acho que já está valendo a pena, sabe? Muito emocionante mesmo isso, né? Saber que tem crianças que têm uma pessoa com você como referência. Eu acho que é a ideia da mudança mesmo, né? Acontecendo no Brasil. E a gente está chegando próximo já do nosso final aqui do programa. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é o que você diria para jovens que têm desejo de entrar na política? Eu diria para tentar, sabe? Tente. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente, de fato, tem muitas questões que precisam ser reconhecidas como um processo humano. Desde amadurecimento, né? Desde vários outros processos de conhecimento. É um espaço de muita responsabilidade, porque aqui não é brincadeira, você lida com representação, é lidar com a vida das pessoas sobre processos mais pessoais do que se é as suas demandas políticas. Mas, eu diria, para tentar, para não desistir, assim, para não deixar que a sua insatisfação, que a sua criticidade negativa, todas as referências negativas que você já tem, fosse maior do que a sua vontade de fazer diferente. E isso a gente só consegue tentando. Eu estou tentando. E é por isso que eu peço que vocês continuem tentando também. Porque eu acho que a gente só consegue transformar a política quando a gente tenta fazer diferente do que aquilo que a gente acredita que não precisa ser feito ou que não pode ser feito. Se você quer que pessoas sejam a referência política do que ser, do que fazer, do que falar, do que dizer, do que agir, não espere essa pessoa chegar. Seja essa pessoa. Se construa enquanto uma pessoa coerente de valores, mas de responsabilidade sobre o que se é representar, sobre o que é depositar um voto em você e você saber que aquele voto precisa ser honrado com muito trabalho e com muita transparência. então tente fazer diferente, tente mostrar que é possível fazer uma política para as pessoas e assim talvez outras pessoas vão estar tentando fazer diferente a ponto de você conseguir entender que às vezes a gente só consegue transformar quando a gente se coloca como opção. E é isso que eu tenho para poder dizer. Eu estou tentando e eu quero que todos vocês tentem também. Que ótimo que você está tentando. Bom, vereador, eu agradeço muitíssimo por ter aceitado o nosso convite do projeto Reconexão Periferias. Foi muito, muito interessante a nossa conversa e o nosso programa fica por aqui. Se você quiser se despedir também de quem nos acompanhou até agora. Tchau, tchau. Quero agradecer. Meu nome é Vinícius Castelo. Pode procurar nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram Vinícius Castelo ou Vinícius Castelo que a gente se acompanha e constrói política com muito amor mas com muita responsabilidade. Quero agradecer iniciamento e convido e desejo uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.